Pronto? E aí, gente, estamos agora diante de mais uma celebridade e em todos os teados daquele momento que souberam com a gente com nós, sério, óbvio, e eu queria saber se você vê hoje, acho que qual é a sua voz? Eu quero saber se você já participou deste evento. Esse é o meu terceiro ano, eu estou com o menino que vai melhorar com o menino que Duarte e C. Eu estou com o menino de concorrência e eu ainda estou com o menino e falo que é desde 2007 e esse é o terceiro ano que eu não souber. A mulher do Mano da Cláudia é muito importante, mas estão muito grandes para ele, muito grande, muito grandes against Fórias. Então, parece muito interessante. Eu não vi a Sul de Paraíba, eles estão no chavem dos péspy, eles estão no estado e também de outros estados. Eu sou a Luciana Raba que está participando Obrigado.